A Nutrata é uma empresa preocupada em levar nutrição segura e de qualidade para o seu criatório. O único alimento completo, extrusado com adição de fibras de alta digestibilidade, para seu cavalo expressar todo o potencial genético. São mais de 40 anos de experiência na criação de animais vencedores. Para nós da Nutrata, o alimento do seu animal é coisa séria. Nutrata, nutrição animal. Alimentando performance, nutrindo resultados. O seu cavalo merece. O seu cavalo merece.